Sinto muito orgulho de, na data de hoje, ter participado da sessão solene na Câmara Municipal de Itabir, onde foi promulgado e publicado um novo Regimento Interno. Regimento Interno esse que foi construído através de um estudo realizado pelos nove vereadores da Casa Legislativa, juntamente com a assessoria jurídica. O Regimento Interno anterior é datado de 22 de outubro de 1993, promulgado pelo então vereador Amirton, pai do atual presidente Murilo de Amirton. Nesta oportunidade, gostaria de salientar que o destino, Murilo, assim o fez, que há 29 anos atrás, seu pai, o vereador atuante, presidente desse Poder Legislativo, promulgou a primeira peça do Regimento Interno. Após esse prazo, após todos esses anos, o seu filho, Murilo, de posse da presidência da Câmara Municipal, promulga também um novo Regimento Interno. Entendo que isso é destino, são desígnios de Deus, e que a Câmara dos Vereadores está muito bem representada por você, meu amigo. Obrigado, doutor Bosco. Só tenho a agradecer, agradecer aos nobres colegas vereadores que não me diram esforços para que nos reuníssemos e fizessem e atualizássemos o Regimento Interno da Casa Legislativa. Com isso, a gente pôde, através da sua assessoria jurídica, doutor Bosco, que tanto compreende o nosso município e fez questão de estar aqui durante alguns dias, que nos reunimos e pudemos estudar todo o Regimento Interno, e sem custo algum para os cofres públicos, trazermos o Regimento Interno da Casa Legislativa atualizado para os próximos vereadores e nós que estamos hoje nesta Casa Legislativa. O que eu digo hoje é só gratidão. Eu tenho orgulho e sei que onde meu pai estiver, estará muito feliz pelo tanto quanto nós viemos fazendo nesta Casa Legislativa aqui por onde ele passou. E todos os nossos municípios de Itabir, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.